Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. A moda sustentável é uma tendência no mundo todo. E aqui no Brasil, uma pesquisa mostra que toneladas de resíduos gerados nas plantações de banana podem se transformar em tecido. A criação é do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil do Senai Cetiquet, em parceria com a iniciativa privada. A fibra da banana é considerada uma das mais fortes e duráveis entre as fibras naturais. E no nosso país, essa matéria-prima não falta. Somos o quarto maior produtor de banana do mundo. Então vamos saber mais dessa novidade. Eu converso com Yari Filippo e Laysa Raca, pesquisadores do Senai Cetiquet. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Ciência e Existência. Eu queria começar ouvindo o Yari e explica para a gente quais são as etapas da produção desse tecido, dessa fibra da bananeira. Por favor, bem-vindo, Yari. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Em termos gerais, o caule da banana, a gente recheia ele do campo, faz um desbastamento. Nada mais é aquele processo que é feito com a cana-de-açúcar, que é a maciação do caule, para separar as fibras. Começa por aí justamente para poder limpar. Depois disso, a gente faz um cozimento em alta pressão, como se fosse uma panela de pressão. A gente coloca as fibras lá dentro, faz com que essas fibras, no vapor da água, soltem, se quebam e aí a gente começa a trabalhar o processamento dela. E fala um pouquinho, é bom a gente falar que o caule da bananeira, ele é praticamente descartado, né? Depois que a bananeira dá o cacho da banana, aquele caule, ele é praticamente descartado. Então, esse aproveitamento é uma maneira também de aproveitar uma matéria-prima que está sendo descartada, é isso? Isso, né? Ele originalmente, ele é um resíduo, ele é cortado, porque a produção da banana exige que após a colheita do fruto, isso fica larga, para que ela volte a crescer. Então, não se tinha uma utilidade para aquilo, não tinha um dinheiro. Ficava ali para virar adubo, adubo orgânico. E hoje, com essa iniciativa, a gente consegue gerar um valor para aquilo, para que ele deixe de ser um resíduo e volte como um produto para agricultor, para a indústria peixe. Então, passa a ser algo sem valor e vira algo com valor altamente agregado. E como que essa matéria-prima chega para vocês, Iari? O trabalho que a gente desenvolveu com a startup, nós solicitamos que ele iniciasse um trabalho junto com os produtores de lavagem das fibras, junto com uma escovação. Então, no campo mesmo, já se inicia um trabalho de tratamento dessa fibra, né? A lavagem dela e a separação dela por escova. E são plantações aqui no Rio de Janeiro, em outros estados? Onde é que estão essas plantações? No projeto, nós trabalhamos com três locais diferentes, né? São Paulo, Rio e Bahia. Justamente para atender o que é necessário. Perfeito. Vamos entendendo mais, então, dessa história. Laysa, o fio da banana é misturado com outros tipos de fios, como algodão, por exemplo, para a produção do tecido ou não? É só a fibra da banana mesmo? Da banana não, da bananeira, né? Do caule da bananeira. Bom, então, ele é misturado, sim. O pseudocalo da bananeira, ele passa por um tratamento, né? Um tratamento físico-químico, que a gente confere mobilidade para esse material. É o processo que a gente chama de algodonização. A gente deixa o aspecto dessa fibra mais maleável, mais fácil de colocar na rota de fiação tradicional. E a gente mistura, faz um teste lá de composição com outras fibras virgens, como, por exemplo, algodão, viscose também, linho. A gente pode fazer essa mistura. Mas o fio, sim, ele é misturado, não é a fibra da banana tratada. Sozinha. Você usou um termo algodonização. Não sei se eu falei certo. Explica para a gente o que é isso. É esse processo de tornar essa fibra com um aspecto mais semelhante ao algodão, que é sempre o nosso target, né? Deixar a fibra mais confortável, com um toque mais agradável, com um aspecto também mais fácil de trabalhar. Entendi. E isso é um processo difícil, Laysa? É um processo caro? É um processo que leva tempo? Ou é um processo relativamente simples e fácil? É um processo desafiador. Foi um desafio para a gente. Mas, depois de desenvolvermos toda a metodologia, a gente consegue, sim, reproduzir essa etapa de preparação do material. Esse projeto de vocês tem dois anos já? Já, já sim. Tem tempinho. Muito bacana. Queria saber também, voltando para o Iari agora, o que a fibra da bananeira tem de vantagem? Se é que a gente pode dizer que tem vantagens, em relação a outras fibras naturais que a gente vê no mercado, como, por exemplo, fibra do bambu, que está sendo muito usada também, existe uma vantagem, alguma vantagem da fibra da bananeira em relação a essas outras fibras naturais? Ela tem, sim, né? Ela, por si só, como ela tem uma característica de palmito ou caudicela, ela não tem um comprimento único de fibra. Ela tem uma fibra mais fina. Essa fibra mais fina, logo, te dá uma sensação de conforto mais agradável. A fibra de bambu, ela é muito ríspida, né? Então, quando você fala de vestimenta, que foi o caso da aplicação do projeto, você precisa deixar aquela vestimenta confortável para uso. Não só isso, ela tem a característica de abaixar a temperatura. Então, ela não retém calor no seu corpo. É o que a fibra de algodão hoje também representa, né? Ela não retém o seu calor. Ela, em si, nos estudos, ela consegue abaixar a temperatura ali em torno de 5 graus. Tem um conforto térmico quando trabalha com ela. O nosso desenvolvimento aqui, o nosso frio, ele chegou a 70% da fibra do caule. Então, essa característica, ela consegue ser passada para o material final. Fora que você tem ela disponível aí. É uma matéria plena que ainda não tem o valor fixado. Então, ela está fora do preço de mercado. Hoje em dia, o preço do algodão, ele vem aumentando devido à colheita, o grande número de vendas. Então, a banana, ela entra como esse player no mercado com um valor mais baixo para a competição, né? E você consegue ter ali no material produzido ótima característica. Então, assim, ela não fica a desejar, ela não perde, né? Você falou 70% do material da banana. Isso, 70% do fio é fibra de bananeira. E como a Laysa comentou, a gente pode misturar com outras fibras, né? No caso, nós misturamos com algodão orgânico, viscose e poliéster. E cada um dá um sentimento de toque diferente. E também devem ter usos diferentes, né? Desses tecidos produzidos. Sim, sim. O de viscose, como ele ficou mais fino, mais macio, a gente voltou para uma bermuda. É o algodão orgânico, nós fizemos o chapéu e uma bolsa. Então, depende tudo do que você quer aplicar e onde você quer chegar no seu material final. Perfeito. Laysa, falando agora um pouquinho do Senai C-Ticket, toda essa pesquisa foi desenvolvida por vocês no Instituto Senai de Inovação, né? O que são esses institutos do Senai? Você pode explicar para a gente? Bem, nós somos um instituto de pesquisa. A gente presta serviços de desenvolvimento e inovação para a indústria. Então, nós recebemos alguma demanda da empresa. E nós desenvolvemos aqui, dependendo da nossa competência, existem vários ISIs no Brasil. O nosso é o Instituto de Biosintéticas e Fibras. Então, aqui a gente trabalha com a parte de biotecnologia, com a parte de transformação química, engenharia de processos, inovação em fibras, que é a coordenação que desenvolveu esse projeto. E nós temos também uma área de inteligência competitiva, que desenvolve roadmaps, busca de patente de habilidade. Então, o nosso instituto, ele é multidisciplinar, tem diferentes áreas de atuação, e a gente consegue uma sinergia dessas competências para poder entregar um trabalho cada vez mais completo e com cada vez mais valor agregado. Então, a gente consegue desenvolver trabalhos bem elaborados para atender a diferentes segmentos do mercado. Muito interessante. Qual é a formação de vocês? Só de curiosidade. Bom, eu sou tecnóloga em polímero. A graduação é tecnologia em polímero. Eu tenho mestrado e doutorado em ciência e tecnologia de polímero. Só que eu também fiz design de moda. Aí você juntou as duas coisas, né? Sim, eu juntei as duas coisas e agora eu trabalho com a parte de materiais aplicada nessa parte de teste de fibras. Muito bacana. E Yari? Eu sou engenheiro químico de formação. Eu me formei pela faculdade de Senaia. Olha só. Muito bacana. Parabéns, gente. A gente vai para um intervalo rapidinho agora. Ciência e Existência volta já já. Não sai daí.